Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano do Ocidente aqui no canal do Zang Agora se você perguntar pra mim o que a gente tava fazendo na última parte, eu vou fazer ideia do que a gente tava fazendo na última parte Porque faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui, que sinceramente eu nem lembro Eu só sei que a gente tem que sobreviver até o ano de 425, que faltam 15 Então deixa eu checar aqui nas fronteiras pra lembrar mais ou menos o que que tava acontecendo, gente, calma aí Tá, aqui tá tudo bem até então Por que que o meu exército tá vindo pra cá? Provavelmente qual desses Unos Tá, e tem um de um aglomerado ali que não tão querendo fazer nada, eles tão com medo de atacar a gente Porque a gente conseguiu consolidar a nossa força Rebelião em Region Dá pra segurar E eu vou ficar na loucura que eu tô gravando um episódio do Henrique Do Henrique, do Warhammer E um episódio do... Do Atila, então eu vou ficar totalmente bugado no quesito jogabilidade e as outras coisas Porque é difícil Tá, a sua cidade tem quantos de guarnição? Dois, você tem... Onze no exército Se eu atacar você, provavelmente você vai correr Certo? Tem alguma catapulta que eu posso pegar aqui? Não Tá um problema, que eu não vou fazer o cerco em um turno Mas se eu botar você pra correr... É, dá pra matar ele Vou pegar a cidade de volta Ok, agora a gente vem aqui, plow Constrói um ariete aí Segura o cerco que eles vão fazer nada É... coloca aqui Aqui Eu poderia também fazer a vitória militar, mas aí vai ter que sobreviver até o ano de 450 E eu acho que é muito, sinceramente Como eu disse a vocês, depois de jogar Warhammer por muito tempo da minha vida agora Jogar jogo histórico pra mim é meio estranho Mas no Troy eu vou jogar porque tem Minotaurus Então... Mas eu não vou fazer isso ali justamente porque tem que sobreviver por muito tempo E não tenho tanto interesse Tá, das cidades que tem ordem pública baixa, como eu posso ajudar? Aqui vai ter rebelião Do qual eu não tenho tanta guarnição pra defender Pelo menos aqui em Cesárea, não tenho Preciso de 5.100 pra conseguir alguma coisa Gotinskansar, vai ter rebelião já já Eu tenho um exército que tá próximo, que é esse aqui Então você poderia se pilar e ficar segurando a cidade pra mim por enquanto Construir esse daqui daria ordem pública Mas eu vou tentar segurar esse dinheiro pra conseguir fazer lá A construção de melhorar a cidade Bom, esse aqui obviamente pode tirar porque não preciso mais Catapulta custar 1.000 é absurdo Essa cavalaria também que é bem cara, vamos tirar Vou levar você pra um lugar que eu posso segurar a cavalaria Que se eu não me engano era aqui em baixo, correto? Aqui? Ou era aqui? Aqui é a infantaria E aqui também tem um negócio de infantaria De projeto Aqui... Guarnição, então não tem nada Mas aqui eu posso construir, né? Já tem guarnição? Então faz um desse de... Hum... Eu preciso desse aqui Corral da cavalaria Pronto Aí agora você que eu tirei um monte de unidade pode ir pra lá E a gente deixa o outro aqui cuidando da província por enquanto A quesita religião tá bem tranquila aqui a província Então nisso a gente não precisa se preocupar tanto É isso Aqui vai pra segurar essa rebelião também Não dá pra deixar todos os exércitos ofensivos Mas a maioria deles já... Já tá É... Acho que o maior problema que eu tenho mesmo aqui agora é na região da África, né? Porque... Ah não, eu lembrei de algumas coisas agora Eu lembro que um desses dois tinha se rebelado e a gente atacou eles Então agora só esses dois estão de vassalo direitinho E é só essa facção que tava me enchendo o saco Ah, essa aqui também, lembrei Os garamantians, tava me irritando essa bagaça Vou começar a espalhar a religião aqui E... beleza Não tem como mandar ninguém pra cá, né? Não tem nenhum exército próximo, eu acho Tem esse aqui, talvez eu consiga levar ele Vamos ver É difícil Precisa de muito dinheiro pra melhorar essas cidades aí É uma coisa que eu não tenho Tá, deixa eu dar uma olhada em todos os meus exércitos aqui Eu tenho essa frota que tá fazendo o que, sinceramente? Perseguindo o que sobrou dos gits Aparentemente Beleza E eles estão morrendo pra tempestade, então Não tem nada no exército deles, basicamente O que mais tem aí? Você tem que atacar essa rebelião de gao aqui Sem ressentimento gaolês, mas aqui os gaolês são rebeldes Eu repenso que o gaolês tá assistindo o vídeo Eu repenso que o gaolês tá assistindo o vídeo, né? A cidade tá nível 2 Tem alguma coisa que eu posso colocar pra ter guarnição aqui? Acho que não, né? Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui É... Rally Field não me ajudaria muita coisa É da guarnição, mas é só no level 3 o negócio Então faz um Rally Field então, quando der E aqui embaixo Tá 8 de ordem pública Também tá bem tensa a parada Tá, tem algum aproveito que eu não tô cobrando renda? Você, por que eu não tô cobrando renda aqui? Não sei Não sei, mas... Agora tá cobrando Que eu preciso do meu dinheiro fluindo Então acho que é isso Vamos passar o turno aqui E torcer pra ver que eu não tenha esquecido nada Ah, esse aqui pelo visto eu tinha mandado pra vir ajudar a bater na rebelião, né? Aparentemente Caraca, como que eu andei tanto assim? Barquinho... Tentando marcar aí os Gits Ah, deixa eu colocar nas ilhas também Os Gits querem paz... Não vai ter paz Sinto de dizer Não vai ter paz Os Garamante Eu tô indo com tudo pra cima do Império Bizantino Que agora lembrando bem Tentar em Fragalhos, né? Mas não dependemos deles pra... Ganhar a campanha Então tá de boa Alguns outros se aproximando O cara quer me pagar 3 mil pra se juntar em guerra com uma facção que não tem nem cidade Mano... Só vem Vocês literalmente... É, meu avó só não consegue bater ele pra vocês neles Então foi uma boa jogada até Admito Subestimei você, Império Bizantino Você foi inteligente nesse ponto Só torço que meu vassalo consiga entender seu recado e ataque o que você tá pedindo Vamos descobrir já já Quando chegar a vez deles Opa Aí meu vassalo monstro Caraca, mano Salvou Vamos ver Vai lá Macedônia É com você É Eu não consegui ver nada, mas... Confio que a Macedônia tenha feito alguma coisa boa A Aniliria tá sofrendo saco e faz muitos turnos, até pelo que minha memória recorda aqui Não sei como é que esses caras tão vivos ainda Tá, talvez depois resolveu automático Bom, obviamente que não deu certo a resolução automática, então vamos lá lutar contra eles Beleza Beleza Eu tava narrando a batalha inteira e eu lembrei que eu tinha falado no nosso próprio parte que eu não ia mais colocar a batalha de rebelião Enfim, tá morto Os separatistas dos Venedians foram destruídos, muito bom, porque essas facções separatistas só vem encher o saco Alguém tá invadindo nossa terra, acho que são os Hunos, né, que vieram aqui, exato E tamo no inverno agora, o que torna um pouquinho horrível de andar pelas regiões aí Coloca aqui, aqui Mas você que tá indo montar exército pode continuar andando sem nenhum problema Aqui em Ilvano eu tenho guarnição, então não tô tão preocupado Onde foi que ia melhorar aqui, era aqui, né, cesárea Nível 2, pra gente ganhar uma guarnição Bom demais, que tava horrível Aqui tava horrível, mas começou a ficar positivo, não sei bem porque, mas enfim Aqui tá bem ruim também Aqui tá bem ruim também Eu tenho guarnição aqui e aqui Só aqui que não Preciso de 5100 aqui também, é, é complicado É muito dinheiro Tá, aqui agora a gente pode pegar a Ptolemais Aqui tem o Ariete Pra se liberar dessa facção logo Inclusive era o rei dela aqui, o cara tá com coroinha É, vou ocupar Pode reparar esse aqui, esse aqui, pode reparar também, tira isso e repara isso Agora falta essa que tá desolada e essa aqui que é do meu outro inimigo Beleza Region, tem que reparar aqui que a gente ganha dinheiro Aqui em Caralis, eu adoro o nome dessa cidade Ahn, tá, tem guarnição nas duas ilhas, menos nessa aqui É sempre a principal que falta Porque não tem essa construção de guarnição que eles têm Aí tem que só melhorar pro de level mesmo E mesmo assim não aumenta muito Porque aumenta uma infantaria e um arqueiro apenas E ganha uma catapulta na defesa Não é um esplendor de guarnição, né, mas Nem no level 3, só pra vocês verem aqui como é que fica Aqui é onde dá pra melhorar as armaduras, né É, dá pra fazer de todos Armadura aí dá Ahn, para onde ir agora? Ó, vocês não atacaram o cara que Tá precisando de ajuda aí, né Macedônia Você, aqui, faz favor Spartistas Por que vocês não estão em guerra com ele, Macedônia? Se eu fui convidado pra guerra, você tinha que participar também? Não arrastou meu vassalo, né Aí é triste Aí é os... Mas Constantinopla foi pilhada, velho Que tristeza, bicho A integridade do meu exército que tá horrível também Não, não é integridade É integridade? O que que é esse negócio aqui? É integridade, não Integridade disso aqui O que que tá com essa setinha vermelha em cima? Não, eu nem lembro o que que é isso Análise Ah, é que a integridade tá descendo, na verdade Ele tá há muito tempo sem lutar aquele exército ali Talvez eu mande ele aqui pra região da África também pra dar uma ajuda Tá, esse aí eu tinha mandado pra vir ajudar aqui nas rebeliões Batalha com rebelião não acaba nunca Ah, eu esqueci de mexer minha frota pra pegar esse cara aí As Garamantias devem ter recebido uma notícia que eu tô chegando perto deles e decidiram voltar agora Esses traidores de uma figa Tei que você tá chegando pra pegar É agora Caralha Vivo de uma bênção É agora Monstro, seu vassalo é monstro Aí jogou o que sabe Tá, rebelião eminente na Itália Em Lugdunenses Problema resolvido aqui Pode colocar isso aqui pra ajudar um pouco na ordem pública Cartago, não tem muito o que eu posso fazer pra melhorar essa ordem pública Bom, agora que já lidou com a rebelião ali, qual que tá pior aqui? A Itália, que vai ter rebelião Dalmachi tá aumentando Ainda não sei porquê, mas não vou reclamar Bracara, tá com menos 81 Esse aqui já tá subindo Aqui tá menos 25, caraca, por que tudo isso? Comida tá faltando Ó, louco, ué Mas tem negócio de comida aqui Tem até irrigação Hum, e aqui? Quanto que tá comendo aqui? Menos 48? Caraca, será que é porque meu vassalo não tá produzindo comida? Ele tá só consumindo a minha? Não tem hora que ter comida aqui de... Desses negócios, né? Ah, não Só posso ficar na irrigação e aumentar a plantação aqui Inclusive eu preciso de 2 mil pra aumentar as plantação agora Então... O negócio da represa que eu deixei construindo Aqui A gente troca pra melhorar a fazenda aqui Assim a gente resolve um pouco o problema da comida Isso aqui faz o que mesmo? É, provavelmente o negócio do mercado deve ter uma coisa que dê comida, né? Não do mercado? Então é isso aqui É ordem pública pra todas as províncias Bom, isso aqui é bom, hein? Só que eu não tenho mármore pra construir isso Preciso de mármore Esse aqui do fórum... É esse aqui da comida, né? Dá pra gente fazer o fórum e focar aqui, ó Mercado de comida Então faz o fórum Beleza É... Você... Pode continuar espalhando aí a palavra em Alexandria Afinal é um lugar que eu quero Que tem importância pra nossa religião Gits, gits, gits Aonde pensam que vão? Para de cair marcha aí Beleza Gatim descansar Eu tenho que conseguir esse negócio de level 2 E melhorar a cidade logo menos Mas com que dinheiro? Catapulta mercenária Pode mandar embora Na verdade pode mandar embora Essa 4 desse aqui também Só pra renda subir um pouco aí, né? Já que é muito mercenário e custa muito dinheiro Eu vou tentar me livrar aí o máximo possível Essa cavaleira aqui, por exemplo, custa 290 Não tem por que ficar com ela Eu consigo economizar uma boa grana fazendo isso Bom, essa aqui já é nossa Essa aqui é mercenária? É Tira Tira e recruta uma nossa mesmo Ué, não é aqui? Ah, é só no próximo turno? Beleza Então você Já peguei a unidade Aqui Não precisa tirar nada Vocês custam 260 É bem caro Depois eu vou pegar unidades melhores Não precisa ter essa galera aqui não Pode chegar até a cidade ali agora Que vai ter o ataque da rebelião Você é o Gemina, né? Então Augusta Não precisa tirar nada Aqui também não Aqui também não Aqui eu já tirei Hum... Tá, você realmente não sei onde deixar ainda Eu vou voltar você aqui pra Bracara Que é o lugar que tá mais... Longe Que talvez tenha rebelião também Você aqui, meu consagrado Dá pra começar essa aproximada ali Dá pra pegar uma catapulta aqui? Não, né? Já perguntei isso, mas tô falando de novo É... Dá pra converter isso aqui pro fórum? Seria bom até Comida não tá tendo problema aqui Mas eu vou tirar isso aqui na verdade Que eu preciso fazer um negócio Dá pra converter a cidade pro level 1 Que só custou 500 Então tranquilo Preciso de saneamento ali Não vou avançar ele ainda não Beleza, vocês acabaram de entrar Em um lugar sem saída aí Vocês vão ter que subir em terra E subir em terra é bem arriscado Já que eu tô cheio de exército aí Eu realmente espero que essa bucha do... Do clã Sassanid não tenha que vir pra mim Nós temos que sobreviver até o ano de 425 Correto? Nós começamos no 410 O Átila chega em 420 Então talvez no ano de 420 Nossa vida Vai ter um certo problema aqui nessa campanha Se o Átila parte pra ofensiva Eu só acho um pouco difícil Porque a nossa força tá bem consolidada no Império Quando você tá com um exército muito dividido Várias fronteiras sendo atacadas Aí você fica mais suscetível ao ataque Mas Se você conseguiu segurar até aquilo No começo da campanha E agora tá aí cheio de exército É muito difícil alguém querer te atacar Tá, vai ter rebelião em Ercínia Onde que é Ercínia? Aqui em cima Ok Dá pra gente usar o automático aqui não? Dá Só pra livrar de vez aqui Chato pra caramba esses caras Toda hora tem rebelião Vai ter rebelião ali em cima Mas como eu falei Eu quero vir aqui e recrutar uma unidade Então Faz o seguinte Você sai da cidade Recruta a cavalaria aqui Dá até pra pegar mais Tira esse cara aqui Pega duas Se a gente melhorar a cavalaria pro level 2 A gente vai liberar os Catafracri E o Ectis Dalmati Eu não sei falar latim Então peço desculpas Esse aqui é o outro De recrutamento? Não, esse aqui Aqui a gente pode colocar O de Armijeri Defensores Acho que eu não coloquei em lugar nenhum É Vamos colocar esse aqui Nem fantasma então Armijeri Defensores Você pode pegar a cavalaria também Mais um lanceiro aí Aqui vamos colocar assaneamento Urgente Aqui ele tem guardação em tudo Menos aqui Como sempre A capacidade principal Tá Você Começa Vai ter rebelião aqui Se eu sair Mas tudo bem Vamos Até ali Onde está o cara Aqui a gente Vem até aqui Com o arco Se a gente não matar Esse cara aqui Daqui a pouco ele vai voltar Do nada Com o exército Que ele recrutou Enquanto ele estava de horda E ferrou Então dá pra vacilar A minha arma generótica Eu nem olho Porque sinceramente É um negócio Que eu não tenho Costumo de fazer Nem ferrando Só sei que eu estou com a mesma galera Muito tempo aqui E não cresce ninguém Quem está a gravidade baixa aí Que está solteiro Na verdade De influência alta Isso aqui é influência Na idade Influência ou de baixo 27 30 Não tem nenhuma influência Tão alta assim Mas você está com 54 anos Será que você está contendo Meu querido Está uma filha bastarda Para você Ele não quer Ele já está casado Você então Dá pra você ver a influência Na hora de escolher Bom Primeiro tem 76 Pode ser Vamos ver se ele tem interesse Mas minhas crianças Não crescem Mas minhas crianças não crescem Nossa senhora Ok Tá Parece que eu estou rebelião Aqui em Neápolis Eu tenho guarnição lá Não tem problema Até prefiro Quando aparece Rebelião De esses povoados pequenos Aqui Diferente do Warhammer Que eu rezo Para que sempre apareça No povoado principal Porque eu tenho contra Já que povoado pequeno É horrível De defender Aqui não Aqui é super tranquilo Eu não vou aceitar Embora eu queira Muitos mil Que você me deu Eu não vou aceitar Esse cara está Sassanidino com tudo É Império Bizantino Já era Esse cara está muito Perdido No que estão fazendo Constantinopla arrasada E o cara está passeando A gente simplesmente Destruiu Os separatistas Se ele perder Constantinopla Ele perdeu tudo Que é onde vem O dinheiro dele Quer que casar Com o rei dele Nossa A lealdade do rei dele É um Nem ferrando A lealdade do rei Do cara é um O cara é o rei Da facção Agora todo mundo Quer casar Com a minha filha Caramba Todo dia um cerco De Constantinopla Todos eles E o rei dele Não tem Escreve que está Com o problema de comida Mas eu posso olhar Aqui A escândida está Com o problema de comida A gente pode Com a fazenda Aqui Está só menos 76, só isso, pouca coisa aqui já tem um bagulho de pesca aí eu posso eu poderia tirar esse aqui, que não vai agregar muita coisa vou colocar a fazenda, que é muito mais importante aí coloco esse daqui gotim, descansar também está com problema de comida, por isso que está horrível a ordem pública aqui também posso tirar esse aqui por enquanto esse aqui consegue segurar Itália também está mas o problema de comida já é um coisa que vai ajudar muito a gente bom, eu quero pegar as caras de balista aqui está você menos 1 aqui aqui já teve a rebelião cadê? lá em cima rebelião dos Lugians meu ordeiro está aqui qualquer coisa tá, os Gits subiram para cá vamos ir atrás deles aí tenta cercar eles ver se ativar outro exército aqui que não seja fazendo nada dois turnos para poder ver essa enfrentaria nova aqui pode colocar acho que outro Rally Field assim que der né porque não tem dinheiro acho que não dá para ter dois na verdade é triste bom, o que eu posso pegar desse fórum aqui que me ajude aqui dá um bagulho de pesquisa comércio estradas hum é, a ordem pública bem alta só que vai começar a espalhar paganismo romano não vai ajudar muito é só dinheiro também é, acho que não compensa fazer o fórum aqui workshop direto depois sim o fórum para ganhar dinheiro de indústria acho que compensa o problema é cuidar desse saneamento aí né enfim pega mais duas cavalarias para você aí tenta me livrar de todos os mercenários aí no futuro esse aqui por exemplo pode tirar que é o mercenário bom, o pikeman é barato então não tem problema manter no exército você pode tirar nossa galera o steering é muito mais barato que isso aqui também a mesma coisa esse aqui está basicamente no preço mas deixa eu mexer esse cara aqui agora antes que eles cheguem muito próximo aqui a gente vai pegar paraetone agora a região devastada ali, não sei como é que vou pegar não ah, por sorte eles foram colonizar para mim ali aí não está mais devastada eu cheguei na Alexandria isso, colho para o outro lado aqui com certeza tem mais Ersta aí uma frota eu posso mandar meu barco aí agora já que os gits estão na terra realmente vai sobrar a bucha do hipersacilide para mim certeza eu vou fazer de tudo para não ter que lutar com eles porque até conseguir resolver essa briga vai demorar porque os caras tem muito vassalo muito, muito, muito ah, fica que é paz não se eu me lembro bem eu sei que me traiu na verdade beleza já demolei os negócios aqui para fazer comida porque o povo está com fome aqui adianta ter um lugar para tomar banho se não tem comida a gente pode colocar aqui um negócio de peixe também para ajudar ainda mais e também dar dinheiro ok já foi todo o meu dinheiro nesse turno agora você vem para cá você que já recrutou bastante aí vem para cá vamos cercar o cara lá melhora a cavalaria aqui dá para atacar ele aqui vamos lá ok ok situação controlada ainda tem uns lugares aí que estão passando fome serão resolvidos já já o dinheiro está curto muito exército para manter muita fronteira para defender quase que eu cliquei para devastar porque é o lugar que fica o negócio para ocupar é o lugar que fica o negócio do ocupar no ar é o que é devastar que é o primeiro a ordem pública estabilizou não sei como mas é um problema o negócio de ordem pública isso aqui dá ordem pública pesquisa aqui então só para dar esse mais um caraca é rebelião demais está linda outra rebelião já tem guarnição não tem problema bom aqui já está de boa não preciso mais de você já pegamos todo mundo aqui que poderia incomodar a gente certo não tem nenhum inimigo nessa região marítima aqui até então então a gente vai para o outro lado agora vamos encontrar um inimigo né tem que colocar marcha forçada para o barco terminar de velejar aí terminou ok agora ainda mais pouquinho ok que mais pode ser feito acho que nada postão de novo está sobre o cerco de novo padrão os gitz querem paz ainda chupete que você tenha dinheiro ainda quero que você ande muito longe essa perseguição vai ser um saco chegou aí meu consagrado em Alexandria em Alexandria Por que meu vassal tem um exército tão longe? Não faço ideia. Boa! Acabou com a furada dos caras. Pelo menos os separatistas são sensatos de não me trair. Agora os garamantes normal não pensaram nem duas vezes. Tchau, tchau Constantinopla, será? Bom, eles não devastaram não. Provavelmente vou ter que lutar de novo, então... Eu já volto para vocês. Ok, mais uma rebelião morta. Vamos pegar aqui a reposição. Atrição, que tem um exército que está andando na neve, beleza. Tem que reparar aqui a cidade de Neapolis, né? Senão ela não vai gerar tanto dinheiro quanto ela deveria. Provavelmente tem mais alguma que eu posso colocar level 2 aqui. Mas no momento o foco aqui é melhorar a produção de alimento. Então está menos 16, né? Vou colocar esse acho que de ovelha. Por que a gente ganha mais dinheiro de comércio. Já que dinheiro é uma coisa que a gente precisa bastante. E aqui que está menos 54, que a gente pode colocar... Esse daqui, porque vai subindo aí a... A produção conforme a fertilidade, né? Eu me lembro bem, esse aqui é que sobe mais, né? É 20 adicional, 10 adicional, 36 adicional. Esse aqui é o melhor mesmo. Só tem que ir melhorando aqui. Tira esse daqui também. Vou colocar outra fazenda. Aqui está menos de 16, então pode colocar... Level 3 aqui. Cadê os gits? Vem um pra cá. Vem você pra cá. Fazendo emboscada. Que aqui ele não vai ter que passar porque ele está... Ele vai ter que passar pela nossa cidade. Hum, até 50%, mas está mais forçado, né? Aí é complicado. Ah, então se não der eu fazer emboscada, eu só chego até aqui perto, que aí não tem pra onde ele ir. Além de ir pra frente. E aí a gente vai pegar ele. Finalmente. Tá, daria pra pegar esse cara aqui, Alexandria, no próximo turno. E pra onde dar uma pilhagem lá. A gente vai pegar... Com punição. E depois a gente pega a cidade no futuro próximo aí. A gente vai conseguir uma arma de cerco aqui. E aí a gente ataca no próximo turno eles. Acho que eu vou tirar um dos exércitos daqui, porque tem dois exércitos. Eles já conseguem cuidar... Das rebeliões. Vem esse aqui que tem mais gente. Desce. Desce pra cá. Você coloca aqui... Aqui... Não dá pra deixar todo mundo no mesmo lugar não. Tá menos quatro, tá de boa por enquanto. É só passar aqui pra positivo aí. Menos quatro é pro outro lado. Tá de boa. Vou ficar fazendo essa intercalada aqui. O tempo inteiro. Ahn... Coloca esse aqui... Zio... Agora já dá pra recrutar aqui os defensores né. Foiderate Spears. Herculane Senhores. Qual que é o outro aqui? Ectis Damat... Não. Scolai Palatini. Hmm... Pra pegar a galera de crossbow... Level 3 também. Bom... Aqui eu já tenho um construído né. Aqui... Nenhum. Só tirando a guarnição. Depois eu construí mais um aqui. Então eu tenho que construir um negócio de arqueiro numa vizinha aqui. Tipo aqui por exemplo. Aqui eu já tinha um negócio de defensores ó. Não tinha visto. Então eu vou fazer o seguinte. Eu troco um negócio de defensores aqui pelo arqueiro depois. Que custa... 2.100. Vou fazer no próximo turno. Beleza. Tá o meu herdeiro que tá aqui em cima. Se a gente resolver a crise de comida lá, a ordem pública vai estabilizar. Porque tá de boa. E vai estabilizar daqui dois turnos. A rebelião é em quatro. Então eu vou confiar que por enquanto tá tudo tranquilo lá. Eu vou começar a trazer ele aqui pra ajudar lá na África. Contra com a galera lá. Ou eu ia ajudar a Constantinopla primeiro. Por enquanto eu vou deixar você aqui de... Vigia nessas províncias. Tá. Qual que tá horrível aí? Vou descansar aqui que tá mais perto. Beleza. Aqui tem guardação nas duas. Não é um problema. O problema que tá tendo aqui é o que? Comida? Ah, imigrantes. Tá. 24 de comida. Tá de boa. Aqui Germania tá negativo. É, mas no momento eu não tenho dinheiro pra resolver nada disso. Então... Não vai adiantar muito ficar olhando os problemas agora. É muita cidade pra cuidar. Mas é um excelente turno você jogar com essa campanha dos romanos, viu? Porque se você conseguir segurar esse Império inteiro, velho... Assim... Você tem que segurar seus inimigos, a Rebelião... Guerra Civil... E... Caramba! Então, meu... Se você conseguir fazer isso, você é uma mega experiência pra jogar Total War. É que realmente chega um ponto da campanha que você tá tão expandido que você fica entediado. Você fala... Meu, eu não quero olhar tudo que tá acontecendo. Deixa quieto. Só que às vezes você deixa de olhar por um turno e pronto. A fórmula do desastre que tá feita. É tipo aquela pecinha de dominó que você empurrou. Aí cai mais 200 atrás. Às vezes aquele único turno que você não olha alguma coisa pode ferrar muita coisa. Eu nem vi se os gits se mexeram. Porque eu tava precisando de atenção olhando pra minha janela aqui. Enquanto eu me alongava. Pra tomar um... Deixar o cânico escorrer pras pernas. Porque não dá pra ficar sentado horas. Porque eu já tô gravando aqui. Esse é o... Segundo vídeo de hoje. É... Segundo vídeo. Beleza. Mais rebeliões iminentes. Pannonia. Ela tá tentando se promover sozinha ali. Pannonia. É aquela província que eu tinha ouvido aqui, né? Não dá pra menos com tanto saque. E vamos lá fazer esse cerco aqui agora, né? Em Alexandria. Espero dar um bom dinheiro de pilhagem isso aqui, viu? Porque eu quero dinheiro. E vamos lá. Essa batalha eu não vou cortar. Ok. Não quero fazer o cerco na chuva definitivamente. Aí. Tempo seco. Maravilhoso. Ahn... Bom. Aqui se a gente atacar... Aqui... Essas duas toas vão ativar. Se a gente atacar aqui, essas quatro toas vão ativar. Então... O melhor lugar seria... Aqui, né? É uma cidade meio complicada de atacar, velho. Porque... Vai ativar muitas torres de qualquer jeito. Mas... A gente pode vir aqui e tentar conquistar esses... Essas torres rapidamente ali. Tentar fazer isso. Bom... Você vai colocar uma torre ali, perto daquela torre. Você coloca perto da outra. Deixa os mercenários aí na frente. Porque aí o mercenário tá aqui justamente pra morrer pra preservar o nosso exército, né? E aí vocês... Aqui... Beleza. Tem que esperar as torres chegar lá. Se conseguir chegar... Ótimo. Vai dar tudo muito certo. Então... Começa. Pausa. Vem... Aqui. Vem... Aqui. Tem vários reforços deles ali, que é o exército principal, inclusive. Se a gente conseguir... Quebrar o portão ali, rápido... E... Subir nas muralhas... A gente tá seguro. Como é que é o alcance aqui? Dá pra ficar até aqui. Então... Se aproximar o máximo que der. Vou até acelerar pra todos chegarem logo lá. Os caras vão vir voando em cima da gente aí. Tem uma catapulta ali... Por enquanto... Sem problemas. Nossa... Eles realmente vão tentar desembarcar aqui pra me flanquear. Na verdade eles estão meio tontos. O que fazer com os Barbies ainda? O que você parou, meu filho? Vai. O inimigo descobriu nossas truques escondidas. Nosso equipamento de caixa foi destruído. Ih, rapaz. O catapulto arregaçou. Vamos bater nesse outro portão aqui então. Aqui quebrar tá bom. A questão é... Vocês vão bater no portão? Porque tem esse probleminha também, né? Então começou a bater ali. Gente, formação de proteção. Uma torre tá vindo ainda. Só se protege dela chegar. Acho que essa torre vai aguentar de boa. Tentam tirar aquela catapulta ali vocês. Eles podem ajudar ali a bater na real, né? Não esquece. Isso aqui não vai dar certo porque... Eu sou meio bugado na hora de ele tacar as coisas. Já tô no alcance já, velho. Só atirar. Eles vão demarcar dentro da cidade. Beleza. É só atirar, gente. Agora acho que foi. É isso aí, mano. Esse catapulto fica brincando com a gente, não. Hum... O dano de fogo tá aumentando. Quase das torres. Mas deu pra chegar aqui. Um grupo, pelo menos. Só um que vai dar pra chegar, na verdade. Tudo bem, a gente invade pelo portal. E lá vem o fogo se espalhando na nossa torre de círculo. Em 3... 2... 1... Vlau. Tá pegando fogo agora, né? 65... 73... Sobe logo, filho. Vocês também estão pegando fogo e não demoram pra subir? Já era. Lá você vai a metade da minha unidade. Vejo o número descendo. Nossa, até aqui não morreu quase ninguém. Seguem os firmes e fortes aí tentando bater no... Ah, o catapulto largou a parada. Os firmes e fortes batendo no portão. Vamos lá. Nossa, o catapulto parou, atinge outra coisa. Vocês estão dando a volta. Preciso muito quebrar esse portão, velho. Mas ainda tem um tempinho pra fazer isso. Que eram os seus ordens? Ok, presidente. Vamos lá. Vamos entrar. Passe-me na terra. A rápida marcha. Eu não sei o tempo de velocidade. Estou indo até. Seria muito bom se eles conseguissem bater em todo mundo que está aí, mas é muito cavalaria. Eles abriu o portão, então teoricamente fomos convidados a entrar. A regra é clara, se o portão abrir o portão você está automaticamente convidado a entrar. Pode imperar o município enquanto eles atirem. Acho que estou tendo uma coisa para conquistar o portão, então não? Um pouco. Não tem problema que eles atrapalharam as minhas fortaleiras batendo o portão, mas eles estão morrendo. Os mercenários seguram bem pra caramba aqui. Mataram bastante. Tem que ter três, tá bom, pra vocês estarem sozinhos aí. Só com o apoio dos xilingues. E aí, velho? Não estamos conquistando ainda. Correram os mercenários. Acaba que a munição vai voltar. Fica de olho aqui pra quem desembarcar, a gente vai pegar ali com a cavalaria também. Voltamos a bateria no portão? Mais ou menos. Primeiro que está desembarcando o xilingue já vai tomar. Ué, desembarcou e sumiu? Opa, tudo bom? Bem-vindos à praia. Eu já estou dentro da muralha, praticamente. Esse aqui foi. Beleza. Próximo. Parece pra mim aqui uns quatro grupos de lanceiros. Próximo. Deveriam desembarcar tudo, só um palpite O portão está virando nosso Vamos bater no portão para acelerar a parada Só esse cavaleiro correr que é nosso Pode até recuar, recua porque não tem necessidade de vocês caírem agora A defesa deles é nossa defesa agora Já era, portão é nosso Se você não tem batalhas defensivas, faça sua própria batalha defensiva com uma batalha ofensiva Agora é só correr e destruir todas as torres Explodiu Beleza, agora vem para cá Vocês vêm aqui Todo mundo entigou, todo mundo entigou, vamos lá Socorro vocês aí também, vem Pode pegar... é, pega essa primeira, que são duas torres Um pouco está aí, beleza Um pouco está aí, beleza Nosso tavo está terminando Um pouco está aí Se a equipaira está pronto Na verdade pega o máximo para chegar na muralha Vou pegar tudo ai Foi Próximo Aqui foi também, pego esse aqui agora Vem 3 lanceiros nesse portão aqui 3 lanceiros nesse portão Vou pegar 3 nesse 3 lanceiros Vem aqui pegar o general Junto com o meu general E mudaram de ideia, já estão indo para outro lugar Meu lead pode me ajudar aqui também Foi Beleza Beleza Foi Tem um cara vindo aqui... Botei esse ponto aqui também De vitória Não é bem ponto de vitória Mas... Espero que seja o rei deles Tão começando a desembarcar agora A torre está quase... O general está sendo atacado Vem para cá... Um de vocês vai vir para cá Não deu tempo Não deu tempo de eu fazer o cumprir ali com a praia Mas... De boa Vou fechar Só fechar as entradas aqui Só fechar as entradas aqui Não deu tempo Então dá tempo de causar um dano Correram... Pode subir aqui De boa Vamos lá... Bom... Aí vocês tomaram né? É verdade Não deu tempo de eu fazer o que foi Ficou um testudo muito retinho, parabéns! Você que está por último aqui, fecha essa entrada Achei que você conseguiu atacar de boa daí de cima Onde é meu outro skirmisher falando isso? A gente pode dar uma volta aqui também, né? Vamos pegar mais uma lanceira aqui, esses e pra cá Dar a volta e cercar eles lá Fazer bonito, né velho? Não vai ter pra onde eles escorrem, porque eu vou cercar os dois lados agora 4, 3, 2, 1, é nosso! Vitória! Pode desistir, gente! Obrigado! Faça a batalha defensiva a sua batalha ofensiva Ainda bem que eu tenho de todos vocês desembarcar, porque aí eu posso perseguir todo mundo Ah, vocês vão desembarcar para eu perseguir? Pô, melhor ainda então Isso que é inimigo bonzinho Os caras desembarcam e falam, vamos lutar! Não, vamos correr! Aqui é isso, os caras desembarcam e characteristicam Opa, bem vindos à Praia da Derrota Opa, bem vindos à Praia da Derrota Cione, o Mann, o Ano Ah sim, eu conseguiria matar todo mundo tranquilo que estava vendo esses barcos aqui, desse jeito que eu ia fazer agora aqui fechando os dois lados, mas já que vocês correram é porque eu peguei o ponto de vitória Cada um perseguindo um ai para ficar bonito Teve um barco ai que fugiu, tem um cara fugindo lá Estilingue Aqui tem um, cinco Dois, um Não, a gente vai pegar aquela ali que tem muito mais range aqui A gente pode acelerar um pouquinho agora que já está meio encaminhado as perseguições Três, um, cinco, ai já era Cinco, cinquenta e nove ali ainda Pegue esse grupo de cinquenta e nove Obrigado pelos presentes barcos Quarenta e oito, quarenta e seis, quarenta e cinco Acho que depois disso eles aprenderam um pouquinho a lição né Eu vou pilhar essa cidade, não vou pegar ela agora Porque eu ainda tenho que consertar as províncias que eu acabei de pegar aqui Não adianta pegar uma nova agora, sem nem ter estabilizado as outras Mesmo porque eu nem preciso pegar essa cidade Então, usar ela para ganhar dinheiro Por ser uma cidade que, acredito que vai dar muito dinheiro Porque a Alexandria é extremamente importante no mapa Vai valer a pena a pilhagem Ainda falta vinte e um Se eu tirar a galera de perto e deixar só a cavalaria, acho que é mais rápido Sai todo mundo Cavalaria, é com vocês O Total War tem um problema É que se você ficar com um monte de gente Inglomerado em cima das unidades que está fugindo Ninguém bate nelas Aí nenhuma morre Então é melhor se afastar e deixar quem persegue melhor fazer o trabalho E cavalaria leve é justamente para isso Agora foi todo mundo Aquele abraço para vocês Garamantians Quanto de pilhagem que eu ganhei dessa belezinha? Dois mil? Tá bom vai Muito obrigado Volto para a nossa cidade ali Vamos indo para Para cá Porque eu quero pegar essa cidade aqui da Alguila Aqui pode converter com esse dinheiro que a gente pegou Pode tirar isso O alimento está de boa por enquanto, não precisa se preocupar De volta a cidade com pouca ordem pública Aqui não precisa fazer nada Aqui tem guarnição Aqui o alimento está positivo e a ordem pública está positiva Até sem um senhor presente, então é uma maravilha Aqui está negativo porque Imigrantes Mas Bom O aumento da religião tiraria os imigrantes E teoricamente está aumentando bem aqui Está aumentando ainda né? Daqui a pouco esse problema seria resolvido Bom Aqui eu vou deixar um negócio dos besteiros, como eu falei né? Deixa aqui mesmo o jeito que está E eu vou até melhorar aqui para pegar umas cavalarias melhores agora Aqui, vou liberar dois tipos de cavalaria novo Então eu não aguento mais uma cavalaria leve Eu quero uma cavalaria digna de um romano E lá se foi todo o meu dinheiro Ok Então os gits pararam aqui agora para recrutar aparentemente né? E esse foi o erro deles Finalmente vai ser eliminado Um abraço Ahn... você coloca agora... O que? Põe aqui aqui para lutar contra os nomads Quando os nonos vierem aí Tá, pode ficar aqui Você pode vir aqui para Toronum Por baixo Que vai ter o ataque da rebelião Inclusive eu vou até tirar todos os cavalaria que eu melhorei Porque eu vou recrutar melhor depois Vou fazer um exército decente Pode tirar esses mercenários aqui também Esses mercenários O mercenário que eu não tiro é o Pykeman Porque ele é bom demais Vai demorar um pouco ter sido exército para me atacar Então não estou tão assustado assim Poderia até fazer paz com você para tentar resolver minha atleta agora Mas eu sei que vocês adorariam que eu fizesse paz E vocês não merecem Ahn... Flavius Estílico Coloca aqui e aqui Ganhar alguns bônus bons aí Bastante tributo também Você coloca aqui e aqui Os governadores Inclusive eu posso colocar mais governadores? Não Aí é um problema Só para caso alguém queira Um cargo aí, né Dá uns cargos para o pessoal aqui Que é a escamança Beleza Último turno aqui para passar Para acabar a parte de hoje Que já está grandinha Gits destruídos Menos uma Excelente Quando nossa frota chegar aí vai ficar fácil tacar esses povoados costeiros que nossos inimigos tem aí Perça Saneide está chegando a Constantinopla já Ou seja, chegando perto de mim E está liberando mais facções Os Hunos saíram fora Alguns deles Não vão entrar em guerra com os Hunos Se eles quiserem me atacar eles que venham Eu também quero melhorar a cavalaria justamente para brigar contra os Hunos Porque só com infantaria Só em cidade que a gente vai conseguir se defender dele E eu gostaria de arriscar algumas batalhas em campo aberto com Átila É um erro É porque o cara é sinistro Mas... Pela diversão vale a pena Diversão de tomar 50 mil flechas em cavalarias montadas A África quer fazer paz? Não Vou pegar essa cidade aí e destruir vocês Mas... Traição é punível com morte Acho que nem preciso lutar Porque eu trouxe o exército aqui perto Beleza... O negócio está tudo falando dos caras que se deram Beleza... Bom gente, então vai sair dessa parte por aqui Se você gostou dessa parte Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Principalmente os especiais de lives do canal Que são os melhores clipes Que é a melhor forma de divulgar o canal para alguém novo Então se você puder fazer isso eu agradeço E vejo vocês na próxima parte da campanha do Império Romano do Ocidente Aqui no canal do Zang E até a próxima e falou!